Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Eu sou a Miriam e hoje eu vou apresentar a aula sozinha, por motivo de força maior, o Mário precisou se ausentar, não vai poder estar presente hoje. Lembrando a vocês que temos programação todos os dias, que são transmitidas através da rádio web www.sementesdaboanova.org e também pela página do Facebook www.facebook.com.br Os eventos acontecem sempre às 20 horas, então eu vou falar para vocês aqui o que acontece durante a semana. Na segunda temos o curso do Livro dos Médiuns, na terça temos palestra, na quarta o curso do Evangelho segundo Espiritismo da Turma de Quarta-feira e Livro dos Espíritos, na quinta o curso do Evangelho segundo Espiritismo da Turma de Terça e o Livro do Céu e Inferno, na sexta nós temos palestra, no sábado nós temos o programa Fonte Cristalina. A única exceção acontece nas terças-feiras, às 17 horas, o programa Evangelho no Ar. E lembrando também que tudo fica gravado tanto aqui no Facebook e também na nossa página do YouTube, tá bom? Bom, eu espero que estejam entrando as pessoas aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir falar boa noite para todo mundo, então já sintam-se abraçados aí quem for entrando, tá? Boa noite a todos. Então neste momento vamos fazer a prece para iniciarmos. Neste momento então vamos serenando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai Criador, a Jesus nosso Mestre e Guia, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, pedindo o amparo da espiritualidade, de nossos mentores, para que nos conduzam ao entendimento do que iremos estudar e que possamos colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida diária. Para iniciarmos então, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bem, aqui consegui ver a Karina, a Graziella e o Ataíde. Boa noite para vocês. Bem, então hoje nós vamos estudar, é a aula da turma de terça-feira e nós estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na semana passada, deixa eu só tirar aqui do meu celular, porque acho que não vai precisar não. Pronto. Na semana passada nós vimos então o significado da palavra Mamon, né? A gente vai fazer, vou fazer um resuminho aqui do que a gente estudou na semana passada, tá? O que que significa a palavra Mamon? Significa dinheiro, posse de qualquer riqueza, de qualquer espécie. Mas que também pode representar o uso inadequado do dinheiro, a avareza, o esbanjamento, tá? No item 1, Kardec, ele cita ali um versículo que está dentro da parábola do administrador infiel, onde Jesus ali então utiliza Mamon como símbolo das coisas materiais, tá? E Deus como símbolo de tudo que é de ordem espiritual. E nós também entendemos que a frase, né, que Jesus, de Jesus dizendo ali, que não pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, quer dizer que nós não podemos ser apegados às coisas materiais, tá? E vivemos somente em função disso, né, de acumular bens materiais, né? O que ele quis dizer e nos ensinar é que nós não podemos colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, né? Os bens materiais são necessários para a sobrevivência do corpo físico no mundo, né, que é material e também pode ser utilizado para propagar o bem ao nosso próximo. O que nós não podemos fazer é colocá-lo como a coisa mais importante da vida, porque tudo aqui é passageiro, né? Nossa vida espiritual precisa sempre estar em primeiro lugar. No item 2, ele menciona a história, Kardec menciona então a história do jovem rico, né? Que por ser muito apegado aos bens materiais, ele acredita ali então que não pode seguir a Jesus, né? E é onde Jesus, ele diz que é mais fácil, aquela frase, né, que Jesus fala, que é mais fácil um camelo, que na verdade significa uma corda grossa, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Bem, aqui nesse momento nós precisamos entender que a referência que ele faz não é generalizada, tá? E sim para aqueles que são apegados aos bens materiais. No item 3, nós falamos sobre a avareza. Mais uma vez, Jesus aí nos dá advertência, né, sobre a importância do desapego. A parábola, ela tem por objetivo dizer que nós não podemos acumular bens, né, e que o único objetivo da riqueza é o compartilhamento, né, e a ajuda aos que necessitam. Bem, hoje então nós vamos estudar a partir do item 4, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui. O Mário também, a Rosa, boa noite Rosa Olinda, Ronaldo Vieira, a Maria do Socorro, a Ione, o Jorge Lino, quem mais? Deixa eu ver. Bom, por enquanto só esses. Boa noite pra vocês. Então hoje nós vamos estudar a partir do item 4, tá? Mas antes da gente ler o relato bíblico aqui, nós vamos primeiramente saber o que aconteceu antes ali de chegar em Jericó, né? Porque o item 4 vai falar justamente sobre Jesus na casa de Zaqueu. Esse é o título do item 4. Mas o que aconteceu antes de se chegar naquele momento, deles irem pra Jericó? Bom, desculpa. A história detalhada está no livro Boa Nova, de Chico Xavier, né, ditado pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 23. Bom, antes de falar sobre Zaqueu, o capítulo começa ali com as conversas entre os discípulos, Jesus, condenando, eles condenavam categoricamente ali, né, a riqueza. Eles acreditavam ali, piamente, que o rico jamais entraria no reino dos céus. E Jesus, ele ouvia aquelas conversas ali, mas não falava nada, né? Esperando já a oportunidade pra esclarecer isso. E a oportunidade chegou. Então agora eu vou ler pra vocês o item 4 e depois a gente volta a comentar mais um pouquinho. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida? Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe, Eu dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse, Esta casa hoje recebeu salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o filho do homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Bem, Zaqueu era um publicano. Só um instantinho, gente. Ele era um publicano. Quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos da época. E eles eram profundamente odiados pelos judeus. Maiores detalhes sobre isso vocês vão encontrar lá na introdução, no item Notas Históricas, que explica exatamente o que é publicano. Bom, Zaqueu vivia numa cidade chamada Jericó. Essa cidade era muito rica, adiantada lá, né? Porém, era muito voltada para as coisas materiais, tá? E Zaqueu também era um homem muito rico. Porém, ele era muito curioso. Ele tinha aquela ânsia de conhecer Jesus, né? Então, quando ele soube que Jesus estaria ali em Jericó, ele se apressou para vê-lo ali, né? Aquela correria, um monte de gente chegando. Mas como ele era muito baixinho, aí ele subiu numa árvore. Esse, como é o nome que está aqui? Si, deixa eu achar aqui. Sicômoro, se eu não me engano. Não estou achando aqui agora. Sicômoro. Segundo o Haroldo Dutra, esse Sicômoro é uma árvore parecida com a figueira, né? É uma árvore muito alta que tem nos caminhos ali da cidade de Jericó. Então, aí ele subiu nessa árvore para ver Jesus. E aí, o que aconteceu? Jesus, vendo ele ali, pediu que descesse da árvore e disse que necessitava. Olha, Zaqueu, preciso passar a noite na sua casa. Preciso da sua hospitalidade e da sua companhia, né? Bem, nesse momento houve ali um rebuliço, principalmente entre os discípulos, né? Como assim? Vai ficar na casa de um publicano, né? Um homem muito rico, enfim. E foram, aí chegando lá, Zaqueu mandou preparar uma refeição. E conversa vai, conversa vem, sempre a respeito da Boa Nova, entrou-se, então, no assunto sobre a riqueza, tá? E ali naquele momento, Zaqueu faz o seu relato dizendo assim, eu vou ler para vocês como que está no livro Boa Nova. Está na página 151. Então, quando faz menção à riqueza, aí os discípulos ali, levando a rigor ali da lei, né? Que não, que o rico não vai, a riqueza é ruim, enfim. E aí ele fala assim, senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Bem, então aqui, aí no restante da história, né? Jesus o abençoa ali, dizendo a ele que todos nós somos servos do nosso Pai. E a conversa, então, continua, ainda com aquela certa desconfiança dos discípulos. Mas, no final do capítulo, Jesus faz a seguinte pergunta assim, Amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? No mundo vivem os que entesoram na terra e os que entesoram no céu. E já lá no final do capítulo, ele deixa claro, então, que a riqueza não é uma condenação, mas sim o que se faz dela. A riqueza, ela pode ser distribuída aí de maneira que ajude os necessitados. Então, na verdade, a riqueza é um instrumento, né? Para você evoluir, para você ajudar, enfim. É uma história muito bonita e vale a pena ler, pois você trata bem as palavras de Jesus sobre o que é servir a Deus e a mamon aí. Vamos, então, prosseguindo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Agripina, a Marilsa, a Diva, quem mais? Acho que é só, né? Boa noite para vocês, meninas. Então, vamos agora ao item 5. Bem, o item 5 e o item 6 são duas parábolas, tá? Que também falam sobre a riqueza, né? E que Kardec, em seus comentários, ele vai, então, nos esclarecer com mais profundidade no decorrer aí das nossas aulas. Então, vamos lá. Parábola do mal rico. Item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e gritando disse essas palavras. Pai Abraão, tente piedade de mim e enviai-me Lázaro a fim de que ele mole a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida. E Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse, eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos a fim de que lhes ateste estas coisas de medo, que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu, se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Bem, na primeira parte aqui, a gente já vê que essa parábola ensina aqui o quê? Só primeiramente, sobre a lei de causa e efeito, de como tudo o que nós fazemos, todas as oportunidades aproveitadas ou não, ou perdidas, tudo tem uma consequência. Nós usamos o nosso livre-arbítrio de acordo com o que queremos, mas as consequências virão e elas são tanto para o bem quanto para o mal. Na primeira parte, então nós já temos aí a primeira reflexão. Vemos o rico vestido de púrpura e de linho, que eram as roupas mais nobres da época. Então, aqui nos leva a refletir o quê? Sobre a aparência. Ele tinha uma aparência bela, super arrumadinho, rica, mas por dentro ele era o quê? Era uma pessoa má, mesquinha. E aí, por outro lado, nós vemos Lázaro mendigando ali nas portas dele, que nem ao menos o serve com as migalhas. Então, aqui a gente precisa notar o quê? Que se tivesse pelo menos as migalhas, Lázaro já se contentaria com as migalhas. Então, aqui nós também notamos que ele sofria o quê? Com muita resignação. E até mesmo os animais eram mais afetuosos que o rico, porque lambendo ali suas feridas, eles aliviavam as suas dores. E aí o que aconteceu? Que ambos desencarnaram, e o rico foi para o inferno. A referência aqui a inferno é por causa da tradução, tá, gente? Para o grego. Maiores detalhes sobre isso vocês vão ver lá no livro Céu e Inferno. Na verdade, a referência no aramaico é lugar dos mortos, tá? Ou estado de grande perturbação. Bom, e Lázaro, então, ele foi para onde? Para o seio de Abraão, porque, na verdade, esse termo seio de Abraão são aqueles que têm uma condição melhor, que estão em uma condição melhor mesmo, mais evoluídos. Então, eles têm o quê? Um lugar melhor do lado lá. Então, estar no seio de Abraão e estar em uma condição muito boa, com grandes honras, né? Em suma, aquele que havia negligenciado ajuda, amparo, que vivia ali da ostentação, de aparência, né? Foi para um lugar muito ruim. Enquanto que o Lázaro, né? Que sofreu ali com resignação, muita humilhação, estava, então, com o pai Abraão. Outro detalhe aqui, com relação a essa referência a Abraão, é que aí nos dá a entender que os dois eram judeus. Então, aqui nesse momento, não tinha aquela coisa de separação de povo, de tribo, né? Os dois eram judeus. Bom, então, qual é a conclusão que nós devemos tirar disso? Que o que importa, na verdade, não é o fato, né? De ser rico e, ah, todo rico vai para um lugar ruim e ser pobre, então, vai para um lugar bom. E sim, o quê? Sobre o que um e o outro fizeram, né? Com as oportunidades que foram concedidas ali naquela encarnação. Um usou muito mal, né? Todas as oportunidades e o outro usou bem. Então, aí no finalzinho, né? Ele pede para os espíritos ali, então, procurarem. Então, aí o rico fica preocupado, né? Ah, vai lá até meus irmãos. Vai lá, fala com eles, para eles se atentarem, para não virem para cá também, serem atormentados. Então, Abraão diz para eles. Ó, mas tem Moisés e os profetas, que significa ali a lei e os ensinamentos. E aí ele responde, não, eles não vão dar ouvidos. Por quê? Porque eles nunca cumpriram, né? A lei e os ensinamentos. Então, é quando Abraão responde, se eles não ouvem a lei e os ensinamentos, acreditarão em um morto que ressuscitou? Então, não tem muita lógica, né? Então, aqui, essa parábola é nesse sentido, tá, gente? De falar que a gente precisa, então, usar bem as oportunidades que nós temos, né? E a gente vai entender melhor agora na parábola dos talentos. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Vilma, Sueli, a Marineide, a Monique, a Nena e a Juliana. Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Bom, então, agora vamos ao item 6, tá? Que é a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E, tendo dado cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido cinco talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou cinco outros. Aquele que havia recebido dois, ganhou da mesma forma outros dois. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu Senhor. Muito tempo depois, o Senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido cinco talentos, veio-lhe apresentar cinco outros, dizendo-lhe, Senhor, avise-me colocado cinco talentos nas mãos. Eis aqui cinco outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa. Eu vos estabelecerei sobre muitas coisas, muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido dois talentos, veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe, Senhor, avise-me colocado dois talentos nas mãos. Eis aqui dois outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa. Eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sou um homem duro, que seifais onde não havês semeado, e colheis onde não havês empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ele o restitua o que é vós. Mas seu Senhor lhe respondeu, servidor mal e preguiçoso, sabias que seifo onde não semeei e que colho, onde nada empreguei. Deviais, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àquele que tem dez talentos, porquanto dá-se-á a todos aqueles que já têm. E eles serão acumulados de bens, mas para aquele que não tem, dirá-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E que se lance-se servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Bom, essa parábola está em São Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30. Bom, aqui nós, então, vamos entender por que Kardec colocou aqui, essa parábola aqui no capítulo 16. Bom, o Senhor aqui representa Deus, que é o nosso Pai, Criador. Deixa eu ver quem mais entrou. A Sandra. A Sandra só. Boa noite, Sandra. O período de viagem, essa viagem que o Senhor fez, representa, então, o período que é de nossa encarnação, nossa vida humana, que onde Deus, o que ele faz? Ele nos confia tudo o que é necessário para a nossa evolução. E para ajudar o próximo na sua evolução também, né? E os três servos, eles representam a evolução humana, tá? Aquele que recebeu mais talento já é aquele espírito mais adiantado, né? Que já consegue aproveitar todas as oportunidades. O que recebeu dois talentos representa também um espírito bom, que já está aí aprendendo a multiplicar esses talentos, né? Ou seja, ele também já consegue perceber aí as oportunidades com mais facilidade. Já o que recebeu um talento é aquele espírito ainda imperfeito, né? Que perde a oportunidade de estar ali encarnado e multiplicar o que recebeu. Tá, mas e os talentos? Bom, Jesus, ele coloca talento porque talento era a moeda da época, tá? Era uma das moedas lá. Então, ele faz essa referência a dinheiro, né? Aí o pagamento desses servos. Bom, e os talentos, na verdade, representam os bens, né? Materiais, os recursos materiais, espirituais, que nós recebemos aí de Deus o quê? Para a gente utilizar aí tudo isso para a nossa evolução, né? Então, na verdade, são as ferramentas que nós viemos com elas, né? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar aqui é que cada um, ele recebe, é, cada, cada, é, tudo que se recebe, né? Vem de acordo aqui, assim, com a nossa necessidade, tá? É, cada um tem aquilo que Deus permite que venha. Na verdade, é aquilo que nós temos condição de ter, né? O que vai ser necessário para aquela encarnação é que vem aí como nossos talentos. Aí, as trevas e ranger de dentes ali, então, significa o resgate, né? De nossas faltas. Então, se você não faz a coisa ali, não fez direito, né? O que você vai fazer? Se você, aí, de alguma forma, você transgrediu a lei universal, o que vai acontecer? Você vai precisar reparar aí essas faltas, né? Que podem ser expiação, que a gente sempre fala aqui, o que significa expiação, né? São os resgates de débitos, né? Dessa encarnação mesmo, ou cometidos em outra encarnação, que nós precisamos reparar, que foram aqueles, as transgressões que nós fizemos contra essa lei universal. Então, é, contra, enfim, os ensinamentos de Jesus. E nós precisamos, então, resgatar. Isso é uma expiação, isso é obrigatório, eu preciso fazer, né? Preciso resgatar para eu poder, então, continuar aí essa caminhada. Já as provas, elas são já atribuídas a espíritos que já têm uma condição melhor, né? E já podem escolher, passar por essas determinadas provas, para, então, aí, para o seu adiantamento moral. Enfim, deixa eu ver quem mais que entrou. Maria de Lourdes. Boa noite, Maria de Lourdes. O que nós devemos, não podemos nunca esquecer, né? Que nós somos todos dotados de talentos, tá? Todo mundo que encarna, que veio encarnado, vem ali com um talento. Que pode ser bens materiais, né? No caso dos bens materiais. Ou até mesmo o meu trabalho voluntário ali, que eu vou lá para fazer, para ajudar alguém. Também a nossa voz, dando conselhos, apoiando, ouvindo, né? Nossos ouvidos. A mediunidade também pode ser considerada um talento, no sentido de ajudar aí ao nosso próximo. Então, essa parábola, que é interessante, né? Essa parábola dos talentos, Jesus contou lá na casa de Zaqueu. Depois de toda aquela conversa, ele veio com essa parábola ali na casa de Zaqueu, né? Evidenciando ali, então, que cada um deve o quê? Aproveitar as oportunidades que foram concedidas aí, né? No caso de Zaqueu, ele veio com a riqueza, né? E aí ele a distribuía, então ele fazia da forma correta, né? Compartilhava aí com quem necessitava. Que nós vamos estudar mais a respeito disso no decorrer aí das aulas. Bem, a intenção de Kardec ao colocar a história de Zaqueu e depois essas duas parábolas é para nos levar a refletir mesmo, né? Sobre essa importância de se aproveitar as oportunidades. Que Deus, ele nos dá todos os meios para nós progredir, para a gente progredir, né? E o que nós temos que fazer? Temos de estar em quê? Em constante vigilância, né? Em prece, para colocarmos sempre a nossa vida espiritual em primeiro lugar, né? Então, hoje nós estudamos até o item 6, que são sobre as parábolas. E na próxima semana, então, nós vamos começar, então, a ver as conclusões de Kardec e sobre vários aspectos, né? Sobre a riqueza, tá? Acho que entrou mais alguém, não tem nenhuma pergunta. É isso aí. Então, vamos nesse momento. Hoje a aula vai ser curtinha, né? Como eu falei no começo, para quem entrou depois. O Mário teve um problema aí de força maior, que não pôde estar aqui, tá? Mas ele está bem e na semana que... Amanhã ele já vai estar aí, com certeza, na palestra, tá bom? Então, nesse momento, vamos, então, mais uma vez, né? Continuar aí em sintonia com o plano maior. Ó, agradecendo, então, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores e nossos mentores, por mais essa oportunidade de estudo, que possamos ter em mente que a nossa vida espiritual deve ser o nosso foco, que todas as dificuldades que passamos servem para o nosso aprendizado, que possamos ter como propósito caminhar com Jesus, pelo nosso lado, o tempo todo. Nesse momento, vamos, então, emanar energias de paz, amor e serenidade a todos os povos da Terra, que as lutas que estamos passando são necessárias para a nossa evolução. Ampare, Senhor, a todos os nossos governantes, que possam, Senhor Jesus, voltar os seus esforços sempre para o bem coletivo. Ampare, Senhor, a todos aqueles que neste momento estão doentes, nos leitos de hospitais, para que se sintam revigorados e harmonizados conforme seu merecimento. Ampare, Senhor, a todos aqueles que sofrem perseguições pela sua cor, pelo seu gênero ou raça, e por qualquer tipo de preconceito, que possam sentir o teu amor que nunca nos desampara. Ampare, Senhor, aos trabalhadores que estão na linha de frente nessa pandemia, que possam ser sustentados e fortalecidos por ti. Ampare, Senhor, aos trabalhos realizados por esta casa, que possamos levar os teus ensinamentos a todos que necessitem. Pedimos também que amparem os nossos familiares, nossos vizinhos, e que nossa casa seja a nossa vida também, sempre de emanação de energias salutares para todos os que nos cercam. Pedimos que nos amparem, Senhor Jesus, nos dando a sabedoria e resignação para vencermos nossas lutas diárias. Ampare, Senhor, a todos os que necessitam de ti, dando a sustentação necessária para que possamos seguir em sua caminhada. Para encerrarmos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então é isso. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada por todos que entraram aí. Que Jesus abençoe a todos. E que possamos estar aqui novamente na semana que vem para mais uma aula. Amanhã tem mais, amanhã tem palestra. Então fiquem com Deus e boa noite. Amém. Amém. Amém.